Fala galerinha do Malberto, aqui é o Drunkmask com vocês, trazendo mais um episódio da campanha, da campanha Estou aqui em Dungeon Defenders 2 com a Huntress, este daqui é o mapa, deixa eu ver, acho que é o Greystone Plaza se não me engano É o oitavo episódio, certo, da campanha, estou passando com a Huntress, eu vou fazer diferente, vou botar agora em linha reta Só para ver o que vai dar Vamos completar aqui agora Vamos ver aqui Aqui Vou botar mais junto essas minas aí, que na hora que for explodindo, explodem tudo, que falta Explodem tudo, então, vamos ver aqui Aqui eu vou botar Essas coisas explodem aqui, então Vamos ver, vamos ver aqui, vou botar também, até em cima do negócio ali Acho que tá Aqui é, foi todas? Foi, isso aqui é o último Então vamos Eu vou dar mais uma reforçadinha naquele outro canto lá, porque é o canto mais longe de todos Então, se for dar algum problema, eu não tenho tempo de dar uma corrida, uma corrida Vamos acompanhar o Ah, acho que tá show sim, acho que não vai Merda, mas que a pés, mas que a pés que vai passar Não vai ser, jura Ah, passou ali ó, passou na dura, ó, eu quero, eu quero Deus menino Mas tá louco, mas me apaixou aqui Tá, então ele passou aqui e não explodiu Aqui explodiu, explodiu, aqui explodiu tudo Esse último não explodiu Perque Vamos fazer assim, vamos colocar aqui E vamos botar na manha aqui Daí garante é maço, garante é maço Ali pior Ah, Deus meu, é isso aí Tá passando nada, meu, tá passando nada Olha, olha, agora, agora funcionou ali no brinque da situação, ó Ó, aqui já não, ó, meti as duas aqui e já resolvi o problema Ali que eu achei que ia passar, não passou nada Só bosta de equipamento Eita Ah, que ativa, me acho que achei, me acho que achei dessa parte Mas vamos ver, vamos ver, só bicheira de arco Bom, então eu vou reforçar Vou reforçar Opa Opegreira Opegreira Vou reforçar este lado Vou reforçar bem E Vou reforçar este aqui de cima também São os dois extremos e acho que fica um pouco mais fácil Fácil Barbadex, Barbadex Olha, ali, ali não vai passar Bó Passou Bó Mas que bó Passou Me caiu os botellas do bolso agora Mas achei que não ia passar e o bicho me passou, meu, bicho tá louco Sai Sai Eita Meu Deus Quatro Quatro horas depois Quatro horas depois pode o trabuco aí, né? Eita Giovana Tira o traque Isso Ó Vai, vou ter que segurar o meio aqui, meu Bó Achei que não ia passar e ninguém tá passando, velho Olha isso aí Só na croco O ar Quero O que quero tem é só Uou Isso aí, ó Meu Deus do céu Quero 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 Tá pegando Ó, aqui não passou ninguém Nem chegou aqui, né, cara Mas que barbaridade Eu vou ver como é que tá vindo as waves Tava vindo waves de lá Então vou ter que reforçar aquele lado de lá Me caiu os botão do bolso Agora passou uma penha de gente Mas tá louco Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Opa, não, é desse lado aqui mesmo Vamos dar os upgrade aqui, ó Aqui eles tão caindo Aqui tá caindo Aqui tá caindo, aqui tá caindo, ó Não caiu porra nenhuma de ninguém, né Eu acho que esses caras tão vindo peraqui, ó Só na crocodilagem aqui, ó Quer ver? Eu acho que eles tão por aqui, ó Dá uma reforçada aqui Aí já era Tava reforçando aquele lado de lá Então eu vou dar uma... Eita, Giovanna Vamos ver que eu vou continuar Só dei um upgrade Só bicheira aqui Tá Bora, partiu Acho que agora não vai ter rolo Dá pra ativar também Vamos ver no radar, ó Ó, sabia? Eles passam bem na crocodilagem do lado aqui, ó Mas eu não sei Eita, mas agora... Mas agora tá show Ó isso aí Nossa senhora Um tronco, né? Não é um foguete É um tronco Que... Que voa nos bichos Eita, passando Não vai passar ninguém Não vai passar ninguém Caralho Sempre tem que ter um filha da puta, né, cara? Mas sempre tem que ter um filha da puta Ah, vou meter o... Meteu uma pompita aqui Uma mina Aqui, ó Tem, olha Tem que ser, né, cara? São os estragas, né, cara? Tá, louco Aqui E agora De cima Ai, meu Deus do céu Se bem que os caras podiam colocar Quando eu abrisse o baú Pegava todas as moedinhas ali Os coisinhas Pra ser bem mais prático Volta aqui Para eu ficar correndo aqui É um soco Se eu abrir essa bicheira Eu perco, né? Então tem que pegar, né, cara? Vamos ver aqui o que que tem Aqui já tô dando Aqui já foi upgrade Eita, fricada Aqui, aqui, aqui Eita, Giovanna Tá Show! Agora Aqui já tá full upgrade Vou botar aqui embaixo Também, né? Por exemplo, né? Eu não tenho aipila No... 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 Ai, eles vêm aqui de cima Vamos ver Tá indo bem, ó Estão morrendo todos Estão morrendo todos Nossa, só na crocodilagem No cantinho ali, ó Só na croco, né, meu? Até já vou... Eu vou botar uma mina aqui Só... Ó, aqui Dá pra ver pra frente Aqui eu vou botar outra Testa barbada Este é os meninos Um braço pro gaieteiro Essa daí, ó Mais fácil que é É só mijar pra frente Vamos ver A coisinha ali, ó E, ó O Olivetti aqui, ó Uh, uh Não vai finalizar? Ó Vai finalizar Vai finalizar Pode Brinca, né? Brinca Aqui é bosta Mas que bosta Mata louco Mata louco Mata louco Lá tá vindo o maço Lá tá vindo o maço Ah, eu vou terminar De matar os bichos com as mina Aqui, aleluia Meu Deus do céu Mil bichos com mina Mata louco Não quer mais nada O que é bicha? Mas trabalhado Mata louco Tá vindo delimado Bá, vou botar aqui Deixa eu ver Caralho, frica Frica menos Frica menos eu coloco eu vou botar aqui de balaq só e ver dá bastante upgrade é preciso do nível 22 para dar upgrade full tá bom tá pegando até o quase até o talo aqui o nosso upgrade aqui ó e aí ó se passar aqui aqui vai ser difícil de passar só acompanhar pelo radar ali ó é agora ganhei ó deu um lock ganhei um balãozinho logo e aí a mina é o padre baloeiro né meu eita jovem agora não tenho nem coisa para colocar né cara a tomar no fioque o que eu gosto e para dar hero damage cadê eu agora tá morrendo tudo né olha que é que eu tenho que dar hero damage não dá dá não não sei dar dano não e agora tá morrendo tudo eu não chego a tempo e vamos ver aqui e aí e ninguém passará e uma coisa em aqui com os aqui com usa e aqui debaixo é porra nenhuma eu tava vindo a outra bichar aqui o avador barco a cotilagem avador deixa tá não problema amor fazer o seguinte vamos na mãe do gato aqui vou correr pra cá vamos fortalecer essa área aqui será não fazer diferente eles vão vir por aqui então vou ficar bem aqui em cima da torre então vou fortalecer não ela tá morrendo agora também tá então vou fazer assim eu vou fortalecer aqui ó aqui 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 ó pronto ó ó tá mais mamina né tá bom tá bora bora tá vindo vem vem galerinha vem porra mas tem vida pra caralho isso daqui lá quero quero bate contra eu quero quero Pega. Por que eu consigo tocar no bicho? Caralho, consigo. Ah, vai passar os cocodilão ali. É, vai sair fora. Não vai passar. Ó, quero, quero. Ó, quero, quero. Isso aí é... Quero, quero bombar. Nossa, eu matei com a... Nossa senhora, né? Bah, mas veio um boss forte, cara. Bah, podia ter colocado a disparada árdua ali, cara. Não me liguei nessa parada. Bah, ganhei. Foda-se. O importante é ganhar, galera. O importante é ganhar, ganhar. O importante é passar o mapa. O importante é ganhar. Obrigado pela ajuda. Nós, uh, uh... Nós estamos fazendo um pouco de fé, né? Fé da puta, né? Para defender essa carniça que vocês conseguem, né? O pânicozão. Ah, conseguiu uns upgradezinhos para o personagem, galera. Nada de bom, obviamente, né? Mas nesse nível inicial, até que tá valendo. Bom, galera aí, seria este o episódio 8 da campanha com a Huntress. Eu vou catar os lixos por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo e queiram receber mais vídeos como este e de outros jogos também, façam um subscribe aí no canal. Curta, compartilhe. Qualquer dúvida, sugestão, só mandar nos comentários, inbox. No mais, seria isso, galerinha. Feito, valeu, falou e abraço!